E aí galera, beleza? Voltamos aqui mano, The Evil Within. Vamos continuar aqui a história? A gente tinha parado lá no último vídeo, o Sykes, que era o personagem que a gente ajudou, tava... Fudido, né? Se aquela máquina lá tinha pouca chance de funcionar e ele realmente usou daquele jeito, ele se fudeu. 25% de chance. Bom, vambora. Pera, eu tenho um componente faltando do lança-chamas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, falta um componente. Falta um tanque. Galera, vamos tentar matar aquele cara do lança-chamas ali na frente. Vamos lá, vamos fazer umas munições de sniper. Pronto. Ah, ele lá dando a volta. Por que ele não vem aqui matar os inimigos que estão aqui? Ele tá bugado, mano. Agora que eu tô vendo. O desgraçado tá bugado. Droga. Corre, 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 corre. Eu vou correr dele, eu vou me esconder e eu vou bater... Eu vou correr dele, eu vou me esconder e eu vou bater nas costas dele. Eu vou esfaquear ele que nem eu fiz no vídeo passado. Droga. Nossa, eu vou morrer feio aqui. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, mano. Esses caras não estavam aqui. Esses caras não estavam aqui, não. Ah, really? Really, shotgun? Cara, esse cara me bate como, cara? Não é pra ele me acertar. Ah, olha isso, mano. Não morre. Não é possível. Um revólver. O revólver é mais forte. Eu morri? Não, não é possível. Me curei. Mano, a mira desse jogo é fenomenal. Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Esse vídeo começou bem já. E a 12, show de bola. Vou continuar usando aquela 12 de antes. Horrível essa 12 aqui. Tomar no cu, velho. Continuar usando a 12 de antes, mano. A porra da 12 não dá dano essa daqui? Onde já se viu, mano? Ela dá um tiro seguido do outro e não dá dano. Vamos entrar aqui e pegar umas peças. E, pelo amor de Deus, vê se recupera munição aqui nessa merda. Vamos lá. Não dá pra abrir isso aqui. Droga. Provavelmente porque esse lugar aqui é... É lugar da história, né? Lugar da história tu não pode re... Pode entrar de novo pra poder pegar as coisas. Tá, eu acho que a melhor maneira de lutar com aquele cara... É atrair ele pra cá. Ah, mano. Nossa, essa, essa, essa. Quase que eu não... Quase que eu... Aí, aí. Filho da puta! Morre, cara! Meu Deus do céu! Ah, cara! Esse jogo tá de sacanagem comigo, velho. Vamos fazer um kit médico. Beleza. Ah, não dá pra pegar a cura desse lado aqui. O Sebastian não pode esticar o bracinho e pegar a ervinha, não. É um filho da puta mesmo. Vambora. Eu tô, aos poucos, indo pra... A minha mente tá indo pra merda jogando isso aqui. Cadê? Vambora. Nossa, a arma some toda hora, cara. Que bugado. Mais inimigo, quer dizer, mais coisa da Mobius. Então eu vou ter que re-explorar a cidade. Parece que eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que re-explorar a cidade. Porque não é o suficiente. Olha isso, mano. Bolsa de escopeta. Como que eu ia descobrir isso se eu não tivesse vindo aqui? Munição voadora. Munição voadora. Deve ter coisas nesse restaurante aqui. Nessa lanchonete que eu já visitei antes. Cara, pensando bem, essa cidade aqui pegando fogo tá parecendo Bangu. Tá bem parecendo Bangu, mano. A chama dele vai te consumir. Não pode se esconder dos pecados para sempre. Eu vou te matar, desgraçado. Cara, o cara entrou aqui, velho. Filho da puta. Nunca imaginei que ele fosse entrar aqui dentro. Eu falei... Tá. Eu pensei o seguinte. Tá fazendo barulho e tudo. Mas eu acho que ele não vai entrar aqui, não. O cara foi exatamente onde eu tava, mano. Ele não foi, tipo, no último lugar que ele me ouviu. Foi exatamente o lugar onde eu tava. Vai pra onde, arrombado. Ele foi pro outro lado, mano. Ele foi pro meio da rua, cara. Ele é completamente pirado. Como é que eu vou alcançar ele se ele tá o tempo todo dando a volta? Benhão. Cadê você, filha da puta? Eu vou atrás dele. Toma. Ai, 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 ai. Já fugi. Vem pra cá, pra fora. Quem vai queimar vai ser você. Vem. Vem. Ele vai dar a volta. Olha que merda. Será que dá pra esfaquear ele de novo? Isso é um glitch? Descobrimos um glitch? Desgraçado, eu morri, filho da puta Cara, é um filho da mãe, velho Ai, que merda, cara Filho da puta Não, jogo Não, jogo Ah, eu voltei dentro da casa, beleza Já vou tirar essa doze nojenta, que ela é ruim Vou usar a doze boa E já vou fazer mais, deixa eu ver aqui Vou fazer mais remedinho Mil, já vou fazer o que mais? Deixa eu ver, pera aí Nossa, eu tô apertando errado Fazer mais isso aqui, pronto É isso, mano Bora Eu tô com muita peça, eu não vou nem gastar Eu vou upar, eu vou guardar a peça Pra upar, sei lá, o lança-chamas quando eu pegar E eu vou lutar ele, vou lutar com ele de frente aqui Eu não vou ficar dando a volta, não Eu tenho condição de lutar com ele aqui Será que eu consigo atrair os inimigos pra cá? Vai pra lá, viável Vai pra lá, ô porra Morreu Vem Isso, passa pelo fogo Porra, errei Cara Cara, que mira ruim, velho Você não atende ao chamado dele? Não, não tem o número dele, porra Eu vou Eu vou dar uma facada nas costas desse filho da puta Olha isso, cara Ele é louco Ele fica indo e voltando Não, cara Meu Deus do céu, velho No meio do mato eu fico escondido Boa Aqui ele não me acerta Eu vou ter que esperar Ele dar a volta A chama dele vai te consumir É o jeito E eu vou ter que ir lá no trem de novo Pegar as coisas, né Que merda Munição Coisas que ficam lá pelo trem Tá fudida, irmão Você vai morrer agora Caralho Me pegou Não pode se esconder Ué, será que eu estou escondido? Ah, não Cara, não Não, não, não Aceita a chama dele Você queimará Não, cara Bateu Não, cara Bateu no tanque Eu vou passar por ele Tchau Mano Mano Eu planejo as estratégias E todas elas dão errado Você será purificado Vem, desgraçado Vem pra ver se eu não te como o rabo Vem aqui, vem Vem Vem, sair Ele nos liderará Morreu Me dá puta Mais um morto Aí sim, mano Tamo matando os chefões aqui Pronto É isso A última peça que eu precisava Beleza Agora eu posso fazer meu lancha-chama Meu lancha-chama Tá, beleza Vamos pegar aqui Uns negócios aqui Que ficaram pra cá também Pega aqui Pega aqui Pra fazer vida Quando precisar Agora vamos matar Os inimigos aqui, né E Vamos matar eles Com os tanques De nitrogênio líquido Correu pra lá Por quê, irmão É me enfrentar aqui Caralho Olha a volta que o bicho deu Ó a volta que ele deu Ó a volta que ele deu Eu vou matar esse aqui Cadê o outro Vem aqui Vem, seu filha da puta Não pegou Olha a merda Cadê o outro Vem Vem, otário Não Ai Vem, maluco Cadê o outro O outro não vem Ah, agora tá vindo Vem, maluco Vem pra cima Ah, velho Porra Ah, não acredito nisso Eu queria explodir o dois Veneno, mas o jogo não deixa Caralho O machado sumiu Da minha mão Mano, tá dando tudo errado Esse jogo é fantástico Incrível Incrível The Evil Within Ó Incrível Como Como não jogar Como não fazer uma estratégia Em The Evil Within Tu vai Digitar isso Vai achar meu vídeo Ah, esse jogo Tá, vamos lá Entrar nos trens ali, né Procurar aquelas merdas Que a gente achou No vídeo passado Vídeo passado Ou no começo Agora nem tô lembrando mais Tô gravando diretão Eu nem sei se foi no vídeo passado Ou se foi no começo Ó, a munição voadora Tá aqui Munição voadora Nunca te abandona Tipo Rexona Vambora Pra cá Pra cá Pra cá Pra cima Sobe Sobe Filha da puta Aê Aê A bolsa É quatro De quatro, né Bolsas de escopeta Shotguns Agora tem mais alguma coisa Marcada pra cá Não tem Pólvora dentro Da lanchonete Zinha Que bom que não tem O cara Pra gente Morrer, né Cara bugado Da porra Ah, tem peça De arma aqui Vamos pegar, vai Dez Nossa, eu já tô com peça suficiente Pra dar upgrade no Na pistola Pra ela dar mais dano Se bem que O dano que ela tá Já é suficiente Eu acho que não precisa de upgrade não Por isso que é melhor dar upgrade Nas armas mais novas Vamos pegar aqui uma garrafinha Pra gente poder Tá cheio Nossa, tá cheio Caralho Cadê a pólvora Tá dentro aqui do lugar Tá no corpo de algum Ah, tá dentro da cozinha Lembrei Ou aqui Acho que era aqui que tava Pó, era no corpo do cara aqui Dez de pólvora Nossa, tudo isso Pra achar dez de pólvora Tipo Boneco vai Procura, procura Procura Bolsa de fuzil Vamos pegar ali no No outro lado Vamos dar uma explorada Bem leve Explorada leve Naquelas, né Vamos dar uma exploradinha Mais ou menos Antes de sair andando Por aí Fazendo a missão Da história Devo matar os inimigos Daqui? Nossa, tem tanta coisa Pra esse lado aqui, mano Olha Não entra aqui não O idiota São três gordões, cara Eu queria atrair dois Isso Eu joguei sem querer isso aqui, eu não queria ter jogado. Aí... Cadê? Bom Mais bolsa de fuzil de assalto Vamos entrar nesse bar aqui Que é aquele bar do Que tinha o quadro do Stefano Nossa, olha quanta coisa Muita pólvora Ainda bem que a gente tá olhando tudo, cara Ainda bem que eu tô olhando tudo, cara Informante da Móbil Gel verde Nossa Olha quanta coisa, velho Uma santinha Uma santinha Garrafas Garrafa pet Coloca água nascida em bambu Vambora Onde é que tá essa santinha? Seria legal se quando você Você pega uma bolsa de fuzil de assalto Você ganha munição de fuzil de assalto Mas o jogo não te dá munição de fuzil de assalto Vamos ver se o OBS não tá me trolando Nup, tá tudo bem Tá tudo normal Vambora Vamos-se embora Pra cá Pra cá não é nada Pra cá não tem nada Marcar outra bolsa Quer dizer, o gel verde Nossa, do outro lado, mano No final da rua E pra cá não tem nada? Pra cá onde tinha aquela Aquele monstro Aquela criatura Que se juntava Com vários Corpos de pessoas Ué, dá pra Atirar num Explosivo aqui Mas não dá pra passar Nada É, como sempre O barril é só da É o barril da esperança Cara, eu tô com muita peça de arma Nossa, olha quanta coisa, cara Olha quanta coisa, cara O jogo recompensa Quem explora Ué O Doom É o Doom Guy, mano Caralho É o Doom Guy Legal Fechamos uma peça maneira Ainda bem que a gente explorou, né Vambora Tô cansadão, mano Aí, vambora Cacete, mano Tá cheio de peça aqui Eu quero fazer o objetivo Mas o jogo joga peças na minha frente Olha aqui Olha isso, cara Tô cheio de peça Tô rico Vamos lá Mais gel 1.500 23.000 Juntar o gel final Pra jogar em stealth Vai ser difícil, mano Acho que eu não vou conseguir, não Pra pegar o último talento Tipo De stealth Eu não vou conseguir pegar, não Cara Vamos lá Tá faltando agora Pera Será que não tá faltando Não Pensei que tivesse mais alguma coisa faltando no radinho Vamos continuar Tô louco Caralho Caralho Mais peça de arma Tô ficando rico, cara Vamos pegar mais gel aqui Ah, os gordões dão mil Nossa, cara Tá muito bom Vambora Ah, esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Demais Ai Devo eu matá-lo? Eu já não peguei o que eu precisava pra fazer meu lança-chamas? Nossa Eu acho que eu Eu tenho que matar ele por causa do caminho, né Que ele tá fazendo Droga Não, caralho Eu vou ter que matar ele Eu vou ter que matar ele Se eu quiser entrar no lugar que eu quero, eu vou ter que matar ele Não pode se esconder dos pecados para sempre Fiz lança-chamas Fuzil de precisão Não, cara Não, não, não Ah O dano Nossa Ainda bem que eu não perdi vida Filho da puta Vem Vem Boa Morreu Acabou E eu acabei com a munição no processo Bom Espero que tenha valido a pena Vamos ver o lança-chamas que a gente pegou Ahm Lugar de qual arma eu coloco Não, no lugar disso aqui No lugar disso aqui eu vou colocar sniper Pronto Nossa, lança-chamas é uma arma Nossa, mano Não dá pra correr E tão grande que é a porra do lança-chamas e pesado Vamos vir aqui nessa região pegar o que a gente tinha vindo pegar Já que era a bolsa De ammunition Pro personagem Né Acabou? Caramba Caramba, mano Foi aqui que terminou O lança-chamas Tem uma parede de fogo enorme Caralho Vambora Vamos entrar e vamos ver o que que tá rolando A gente teve aqui no começo do jogo O hotel tá limpo, Hoffman Terminou seus ajustes? Mais pronto impossível Ok Tô enviando as coordenadas Ok Bom, aqui está O que é isso? É um estabilizador de campo portátil O O'Neill devia estar trabalhando nisso antes do Theodoro mudar Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio Grande o bastante pra me proteger Ótimo Como funciona? Essa é a parte difícil É um protótipo Então é meio temperamental Eu tenho que operá-lo Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo Não posso deixar você fazer isso É perigoso demais Ficar aqui também se não conseguir entrar Além disso, cansei de me esconder O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos É o único jeito de salvar a Lily E se você precisar de uma terapia emergencial Quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer pra me convencer, Hoffman É claro que eu sei Sou a psicóloga da equipe Você é? Talvez queira se preparar pra isso Me avise quando estiver pronto Caralho Dois Três Quatro Nossa, mano A gente vai invadir a fortaleza do Theodore Qual o diário? Vamos ler A caligrafia nesse diário é difícil decifrar Mas com muito esforço você consegue ler seu registro mais recente A transformação de Leon foi terrível, mas fascinante Foi muito além da programação neurolinguística As palavras de Theodore fizeram mais do que influenciar Leon Elas transformaram ele fisicamente Não é de se espantar que Theodore queira controlar o Stan O seu incrível poder de influência já foi amplificado pelo Stan As coisas que ele poderia fazer aqui Deixa eu descer Caralho, cadê o Page Down, porra? Cadê? Tá tudo escuro aqui no meu quarto A personalidade de Sebastian não é tão fraca quanto a de Leon Mas ele ainda sofre com traumas não resolvidos Sem dúvidas Theodore vai tentar usar suas novas habilidades para quebrar Sebastian Eu só espero que ele seja forte o bastante Eu sou, porra Eu sou o principal Ah, te fuder Tá, vambora, mano Vamos entrar aqui na... Dentro da parada pra gente dar upgrade nas coisas E encerrar Beleza A gente tem um slide pra ver Vamos ver esse último slide aqui Ó, lança-chama nas costas, velho Quando é que eu vou ter a chance de usar essa porra? Vamos lá Tá por aí, Kidman? Pra você? Sempre O Stan É a segunda vez que falha Uma máquina que te põe dentro da cabeça de outras pessoas? Quem decidiu que era uma coisa necessária? Eu não quero saber o que tem na cabeça de outra pessoa Aprendi isso da última vez O Ruvik o desenvolveu pelos seus próprios motivos deturpados Mas a Móvius viu potencial na tecnologia Potencial para escravizar todo mundo, quer dizer, né? Melhor do que estar nas mãos de um psicopata Não sei Não me diz que você acredita nesse papo de unificar a humanidade Vai saber o que o Ruvik teria feito se você não tivesse impedido O Ruvik ou a Móvius De qualquer forma, ninguém devia pôr as mãos nessa tecnologia É poderosa demais E poder tende a ser abusado Carai É, mano A Móvius A Móvius fez a máquina achando que ia controlar E o gatinho não me trouxe nada Ué Ué Ué, mano E aí, gatinho Caralho O que? Quer que eu sente na cadeira? Nossa Parabéns, Sebastian Você quase completou a jornada interior que iniciou há tanto tempo Você enfrentou seus próprios demônios Correu um risco enorme para sair triunfante Mas ainda há uma memória que você se recusou a confrontar O que quer dizer? Vai, mano Tem mais um slide O último dos slides Isso vai te ajudar Caralho Beleza Mas eu quero usar a cadeira normal Para dar upgrade Caramba Então ela me deu o último Voltou Voltou, detetive Beleza Vamos abrir mais um aqui Opa Três arpões Cara, vou encerrar por aqui, galera Esse finalzinho foi bem legal Mas peraí Vamos primeiro dar upgrade Vai Upgrade no Sebastian E upgrade nas armas Para começar o vídeo Tem que parar Relaxa, detetive Como posso ajudar? Vou falar com você, minha tia Deixa eu ver, minha tia Não acha que é hora de você partir para a tarefa? Ah, ela quer que eu vá embora, filha da puta Acho que é melhor você partir para a tarefa 20 mil Cascata de bala Cara, vou pegar a cascata de bala Por um tempo determinado Por um determinado tempo O dano de disparos é aumentado a cada tiro consecutivo Que atingir o inimigo O efeito termina quando errar o alvo Ou quando o tempo acabar Beleza Vamos pegar a recuperação agora Recuperação rápida Pronto Recuperação está no máximo Saúde e atleticismo Atleticismo é muito bom Mas, cara Vou maximizar ele depois Bom, vambora Fazer umas 10 balas de pistola Que eu estou sem Tá Arpões Não precisa de muita coisa Nossa, as chamas não tem upgrade Agora que eu acabei de ver Vamos dar upgrade aqui no poder de fogo da pistola Hum Escopeta Não Vou dar upgrade na pistola, mano Pronto O dano da pistola está no máximo Posso dar upgrade aqui 12 Capacidade Dano no máximo Cadência O resto eu não estou nem aí, mano Teria como eu dar upgrade nas outras escopetas Acho que não Ah, vamos pegar o dano dessa escopeta aqui Pronto Caramba Só pegou bastante dano, né Só munição que era pouca Bom, é isso Vamos entrar aqui na sala do Sebasti É, não tem Ah, o Sa... Vamos ver se ele fala sobre o Sykes Falei para ter cuidado com aquela coisa, Sykes Espero que tenha saído Ah Ele fala, olha Que legal Tá Bom, aqui estão os bonequinhos O Doom está aqui Que a gente pegou Está faltando um ou dois aqui Não sei Mas Pegamos Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Beleza Até o próximo The Evil Within Beleza Falou